Tudo bom pessoal? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de quê? Resposta aos haters. Eu lembrei até agora aqui, até fiquei quieto que eu ia fazer o barulho aqui igual do Richard Rasmussen, meu amigo. Richard, um abraço pra você, que ele faz ali no tambor dele. Eu trago a vocês e entrego pororoca! É o dia dos haters. Vamos lá então, que eu já tinha separado algumas da semana passada, separei outras dessa semana. Semana que vem talvez eu não consiga gravar porque a gente ainda não selecionou ninguém. Não sei se vai dar tempo, porque eu tenho uma viagem marcada na segunda, vou na segunda e volto na terça. Mas vamos ver, se der tempo a gente grava outro, vamos falar dessa semana aqui, vamos ver o que vocês acham. Juliane com Y, Juliane com Y, Stephanie também com Y. Juliane com Y, Stephanie e Pereira, viu um vídeo dizendo que no Zewa tem muita droga. É verdade isso? Ele é garmão de ser besta se criar ser um gesto homem. Eu sou a favor da legalização, porque se legalizar, os traficante, esqueceu do plural de novo, Juliane, Stephanie, vai morrer de fome. E o meu irmão morreu porque vendia droga. Nossa, não entendi. Caramba, seu irmão morreu e você queria que ele morresse de fome em vez de vender droga. Não entendi, ô Juliane. Ladrão é ladrão. É, e mané é mané. Eu não tenho nada contra as drogas, mas os traficantes são umas praga, que não merece viver. Caramba, mas se o seu irmão vendia droga, você tá dizendo que o seu irmão, caramba, que irmão legal você é, hein? Aí assim também, porque se for, eu não quero ir mais para o Zewa. Ok, vou ler de novo, pra gente tentar entender, porque ela esqueceu de pontuação, esqueceu de S, esqueceu de um monte de coisa aqui. Esqueceu até do irmão dela. Juliane, Stephanie, Pereira, diz que vi um vídeo dizendo que no Zewa tem muita droga. É verdade isso? Eu sou a favor da legalização, porque se legalizar, os traficantes vão morrer de fome. E meu irmão morreu porque vendia droga. Eu não entendi essa parte, ô Juliane e Stephanie. Eu não tenho nada contra as drogas, mas os traficantes são umas praga que não merecem viver. Aí assim também, enfim, se for, eu não quero ir para o Zewa. É, ok, sinto muito pelo seu irmão, Juliane. Bom, droga você vai ter no mundo inteiro, né? Então, infelizmente, aí é uma coisa que a gente tenta combater, mas nem sempre a gente consegue. Mas eu não entendi porque os traficantes iam morrer de fome e se legalizar a droga. Eu não entendi esse negócio do seu irmão. Você colocou seu irmão no meio, seu irmão que vendia droga, seu irmão de um traficante e ele morreu e você queria... Eu não entendi, Juliane. Como assim? Não entendi. Muito complexo isso aqui, igual o seu nome. Mar, nossa, Mar-C, tracinho, Ney com Y, R, O, São Carlos. Mar-C, Ney com Y, R, São Carlos. Danilo. Nossa, o que tem de gente que me chama de Danilo? Eu não sei porque as pessoas me chamam de Danilo. É verdade. Danilo. Eu estive em Orlando com minha família e tomei três multas de carro alugado. O que devo fazer? Ué, você deve fazer duas coisas. Primeiro, pagar essas multas. Segundo, você deve parar de correr, porque senão você vai tomar mais multas. Como é que pode? Em todas, os policiais estavam na estrada escondidos. E eu ouvi dizer que aí não pode radar e nem pode se esconder. É, não é verdade. Aqui pode radar sim, tem muitos radares. E o policial geralmente ele fica escondidinho ali realmente pra você não vê-lo, né? Então pode sim que alguém que falou isso pra você falou besteira. O policial precisa de uma razão real para parar alguém. É verdade? Sim, é verdade. Você estar acima do limite de velocidade é uma razão real pra ele parar você. É até uma curiosidade aqui que às vezes as pessoas perguntam pra gente. Eu já ouvi muita gente dizer, olha, o policial ele não pode te parar se ele não tiver uma suspeita, uma razão real ou alguma coisa nesse sentido. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu digo uma coisa pra vocês. É muito fácil o policial arrumar uma razão. Basta ele olhar pro seu carro e falar assim, olha, eu achei que o seu insufilme estava acima do limite permitido e eu quis parar pra dar uma olhada. É uma razão real. Não quer dizer que não necessariamente aquilo ali seja verdade. Mas o policial pode te parar de qualquer situação, qualquer forma. Se você estiver fumando um cigarro e achar que é maconha, ele vai te parar. Se você estiver com alguma coisa que ele suspeite, ele vai te parar. É um direito do policial parar e você, como cidadão, deve agradecer, inclusive, o policial parar. Porque muitas vezes ele pode parar você que não tem nada, mas ele pode parar alguém que está sendo sequestrado, que está tendo algum tipo de tráfico, alguma coisa nesse sentido lá dentro. Então, meu caro marceneiro São Carlos, agradeça isso. Para de correr e para de encher o saco dos policiais também. Paga essa multa aí, caramba. Bando de burguês, safado! Vamos lá, ele continua. Se ele estava escondido, como viu a minha velocidade? Bom, ele devia estar com uma pistola laser ali pra medir velocidade ou um radar na mão. Ele estava escondido, mas você não ouviu. Ele te viu, você não ouviu. Vocês pensam que é fácil. Vamos lá, Carlos Luiz Z. Meu senhor, eu recebi de um colega o link de vídeo seu fazendo resposta a um anão. Ué, se você recebeu de um colega, se seu colega é anão também? E você o classificou como hater. Eu gostaria de saber qual é o seu parâmetro para hater. Eu ia dizer aqui que o meu parâmetro para hater é alto, mas a minha tolerância é baixa. Mas aí você ia achar que eu ia estar falando do anão. Então eu vou dizer pra você que o meu parâmetro é aquela pessoa que geralmente demonstra algum tipo de sentimento não muito positivo pelas coisas que a gente faz, né? Então vamos lá. Ser anão não é uma escolha. É, realmente, é verdade. Você sabia? Sabia, sabia. Eu não imagino que alguém nasça e fale assim, ah, o que você quer ser na vida? Ah, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um... Não, eu quero ser um anão. Não acho que seja uma escolha, realmente. Você tem razão. E eu já estou cansado de pessoas que fazem piadinhas com o nosso tamanho. Poxa, meu cara, o Carlos Luiz. Você escreveu piadinhas aqui, onde você faz um comentário sobre anões? Poxa, deu duplo sentido esse negócio da piadinha, né? Se fosse uma pessoa grande, seria o quê? Uma piada. Mas como é um anão, é uma piadinha. Você não está se ajudando, Carlos. Vocês deveriam medir melhor as palavras e deixar em paz seu bando de bobo. Nossa. Poxa, Carlos. Se você falasse aqui seu bando de idiotas, seu bando de imbecis, seu bando de o que for... Tudo bem, mas seu bando de bobo parou, parecia aquela turma da Xuxa falando ali, né? Ô, seu bobinho por falar um negócio desse. Carlos, é brincadeira. Deixa o pessoal. É uma piadinha. É uma coisa pequena, sem muito efeito. Você precisa mensurar um pouco mais essa sua régua de tolerância aí também, certo? Mas um abraço a você, Carlos Luiz. Não tenho nada contra... Não, pelo contrário. Eu faço brincadeiras justamente com todo respeito aí aos nossos pequenos amigos. Loren Praça 1. Loren Praça 1. Loren Praça 1. Loren Praça 1. Não sei se a 1 não colocou o cedilho, mas pode ser Loren Praça 1. Tenho 65 anos e meu bisavô é americano. Loren. Eu estava pensando aqui. Se você tem 65 anos e o seu bisavô é americano, na verdade, seu bisavô era americano. Ou ele é o Drácula, né? Porque eu não consigo imaginar alguém com 65 anos ter um bisavô. Se o seu pai começou cedo e tinha você com 20 anos e o pai dele com mais 20, nós estamos falando que hoje, fácil, fácil, e o pai do pai dele, né? Tivesse o pai do seu avô com 20, nós estamos falando aqui em 125 anos teria seu bisavô hoje. É a verdade. Isso se todo mundo tivesse tido filho com 20 anos ou menos, né? Então, eu acho que o seu bisavô era americano, ele não é mais, porque agora ele já está caminhando nos campos sagrados do senhor, né? Então, eu não imagino o seu bisavô vivo hoje, né? Então, ele era americano. Hoje, ele é um espírito que caminha com o senhor, né? Tentei ir no consulado pegar meu visto para levar minha filha de 36 anos na Disney. Nossa, ela já está um pouco velha para você levá-la na Disney, né? Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? Mas o consul negou. Isso é um verdadeiro absurdo. É inaceitável. Ele escreveu com letras grandes. Sou bisneto de americano, só não pego a minha cidadania porque não quero morar nessa B de país comunista. Nossa, eu vou falar uma coisa. Na verdade, você não pega a sua cidadania porque você não tem direito a ela. Não é porque você não quer, é porque você não consegue. É diferente. Honestamente, aqui, Lorin, eu acho que você está com uma ideia completamente de Estados Unidos. Está errada. Está totalmente errado aí a sua visão do seu direito, do seu bisavô, do seu visto. Você acha que, por fato de você ser bisneto, você nem conhecer o seu bisavô. Eu imagino. Você nem o conheceu e você quer um direito que você acha que é um direito seu por ele ter sido americano. Ô, Lorin, ajuda a gente, cara. Por favor, não faz isso, não. Uma perda de tempo. Quem ele pensa que é? Ele está falando do consul. Para negar o visto de um descendente de cidadão. Isso é ilegal e eu quero um advogado para exigir o meu direito imediatamente. Lorin, eu acho difícil você achar um advogado que vai aceitar essa besteira. Mas, tem gente para tudo, né? Pode ser que apareça alguém aí que queira ir lá passar vergonha na frente do consul, falando assim, olha, ele é bisneto de cidadão, ele quer levar a filha de 36 anos para brincar com o Mickey e ele tem direito a esse visto. Quem é você, consul, para negar o visto dele? Quem é você? Eu acho que você vai conseguir um advogado sim, só não ser ele. Eu estou dizendo a verdade, olha aí. Quando eu estou muito doido, o olho não me controla. Maliciosa, pontamente, ponto ju. Maliciosamente ju. Acho uma frescura enorme essa conversa de deportação. Tenho 22 anos e já entrei nos Estados Unidos pelo México. Trabalhei de 2020 a 2021 como dançarina em Miami e ganhei milhões. Eu vou continuar, depois eu comento. Hoje eu vivo bem no interior de Minas Gerais. Comprei uma casa com piscina e um sítio. Não preciso mais trabalhar e você é um babaca que fica querendo dizer que não dá para a gente realizar esses sonhos se entrar ilegal nos Estados Unidos. Dá sim e eu sou prova disso. Ju, minha querida Ju. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Você entrou em 2020 e ficou até 2021 como dançarina em Miami. Ju, quando você for contar uma mentira, pensa antes. Não vai escrevendo. Você vai escrevendo, às vezes você se empolga, você está ali no momento da raiva que você quer falar alguma coisa, que é o que você quer fazer, não o que você fez. Porque eu vou te dizer um negócio. De 20 a 21 foi a pandemia. Não tinha nenhum clube de strip aberto em Miami, que dançarina, imagino que você está falando de clube de strip para ganhar milhões. Eu não acho. Eu não acho nem que você ganhou milhares de dólares, né? Se é que você veio para cá para fazer essas... Deixa de se safar. Dançar no polidense, né? Ainda mais milhões. Imagina se uma dançarina ganhasse milhões. Eu, eu, eu ia dançar lá também. Porque, meu Deus do céu, se é só dançar ganhar milhões, eu estou dentro, tá? Não tenho preconceito com isso, não. Então, Ju, eu acho que você sonhou com essa história e aí você achou que você ia querer vir, mas errou na data porque era pandemia, estava tudo fechado, inclusive em Miami. Eu morei em Miami muitos anos, tá? Inclusive em Miami, naquela época, estava com o curfio. As pessoas tinham que ficar em casa, não podia sair depois das 8 da noite, 10 da noite, era alguma coisa assim. Ninguém ia ver ninguém dançando de máscara. Imagina que coisa esquisita. Você via a pessoa lá, sem roupa, de máscara, dançando. E não dava nem para ver direito o negócio. Todo mundo de máscara lá dentro. Não acho que os strip clubs funcionaram bem nessa época, tá? Então a sua data aqui está meio errada e os milhões também eu acho que não. Mas o seu sonho de comprar uma casa com piscina em um sítio é válido. Eu acho que você devia trabalhar legal. Pode ser que você um dia chegue lá. Se Deus quiser, chegará, tá bom? Então, maliciosamente, Ju, um abraço pra você. Márcia Sendo Lopes. Não sei se é Sendo Lopes ou Sendo Lopes ou Sendo Lopes, eu não sei. É a Márcia Sendo Lopes, tá? Eu acho que Sendo é o sobrenome dela. Por isso que eu não sei se é Sendo, se é Sendo, o que foi. Sou a Márcia, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Simpática. Me divorciei em 2021 e desde então estou sozinha. Poxa, Márcia. Sou uma boa pessoa, sem vícios e com bons valores. Que bom, Márcia. Isso te dá pontos positivos. Você poderia me indicar uma forma de conhecer um americano de seus 40 anos, educado e com trabalho estável? Nossa, Márcia. Não conheço. Eu tenho 49... Ah, você gosta de novinho, né, Márcia? É, Márcia. Ixi, Maria. Eu tenho 49 anos, mas não gosto de pessoas mais velhas. Ele precisa gostar de animais porque eu tenho quatro gatos. Também não gosto de fumantes ou que bebam muito. Tenho uma amiga na Carolina do Norte, então se ele morar lá já facilita bastante. Obrigada. Aí ela colocou aqui no comentário, está aqui no YouTube esse comentário. Ela colocou o telefone e o Insta dela. Está publicado lá, tá? Está lá. Se alguém tiver interessante, interesse na Márcia, quiser se casar com a Márcia, pelo que eu entendi, para dar o green card para a Márcia, Márcia está disponível 49 anos, está aqui, recém-divorciada, está no jogo. Márcia está no jogo. Márcia, obrigado aí pela sua mensagem. Nós não fazemos esse encontro de pessoas aqui no canal, mas se Deus quiser, Márcia, logo, logo, achará um chinelinho para... Um chinelinho novo, porque ela não gosta de chinelinho, mas é velho. Um chinelinho novo para calçar os seus pezinhos, né? E vocês acham que o nosso canal não aproxima as pessoas. Está aí. Estamos ajudando Márcia a realizar seu sonho de conhecer um jovem homem aqui de 40 anos, bem sucedido, bem apessoado, com bom físico, para absorver aí o sonho da nossa querida Márcia Lopes. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.